O FIFA Ultimate Team é um dos modos mais populares e desafiantes do FIFA. Existe desde o FIFA 9 e o objetivo é simples, construir o nosso plantel de sonho e defrontar os jogadores por todo o mundo. Analisei as cartas dos três grandes para saber onde é que andavam e quanto valiam quando apareceram pela primeira vez neste mod. First Cards do Benfica, Guarda Redes, Lá Codimos. Formado no Estugarda, surgiu pela primeira vez no FIFA Ultimate Team em 2014, quando é promovida a equipa A. Era uma carta de bronze comum com overall de 62. Defesa Central, Bertongen, uma das melhores cartas da Liga Noz. Mantém-se uma carta de ouro desde o FIFA 9, a altura em que jogava no Ajax com overall de 77. Defesa Central, Otamendi. Apareceu no FIFA 12, onde até jogava nos rivais. Era uma carta de ouro rara com overall de 79. Lateral direito, Gilberto. Tem feito o lugar de André Almeida, mas surgiu antes no FIFA 16, onde ainda era uma carta de prata. A altura em que jogava pelos italianos do Fiorentina. Lateral esquerdo, Grimaldo. Apareceu no FIFA Ultimate Team em 2014, quando ainda fazia parte da cantera do Barcelona. Era uma carta de prata com overall de 67. Médio defensivo, Weigl. Costou 20 milhões, mas já valeu muito menos. No FIFA 15 era uma carta de bronze com overall de 63. Médio centro, Tarapte. Surgiu no FIFA 9 com overall de 74, quando jogava em Londres nos Spurs. A partir daí, a carreira de Tarapte tem sido uma montanha russa. Se sais à noite é só mulheres, com o pé esquerdo ou direito, metes a bola onde queres. É basicamente isto. Médio centro, Luís Miguel. Também conhecido como Pizzi. Com mais de 300 jogos no lombo pelo Benfica, apareceu em 2012 pela primeira vez no FIFA Ultimate Team, quando vestia a camisola do Atlético de Madrid e tinha um overall de 76. Extremo esquerdo, Everton Cebolinha. É uma estreia. Apareceu pela primeira vez no FIFA 21. Carta de ouro rara com overall de 81. Extremo direito, Rafa. Apareceu no FIFA 15, quando jogava no Braga. Já era uma carta de ouro rara com overall de 77. Avançado, Darwin Núñez. Mais uma estreia. Transferência recorda em Portugal. Fazem-se figas para que este seja o sucessor de Cavani. Para já é a carta silver rara com overall de 72. Agora aos suplentes, Elton Leite no FIFA 19 com overall de 68. Jardel no FIFA 13 com overall de 75. André Almeida no FIFA 14 com overall de 71. Samaris no FIFA 14 ainda no Olimpiakos com overall de 65. Gabriel também no FIFA 14 a jogar na 2ª Divisão Italiana com overall de 64. Walt Schmidt quando surgiu na Alemanha no FIFA 15 com overall de 59. E Seferovic no FIFA 15. Era uma carta de bronze e jogava na Suíça com overall de 56. Nice. E está feito mais num plantel de rookies. São estas as first cards do Benfica no FIFA Ultimate Team. Tirando o corredor central, até se safavam. Calculado, dá o overall de 70. E vocês? Jogam FIFA Ultimate Team? Curtiram o vídeo? Comentem. E agora querem ver o suporting, certo? Fazer uma das melhores épocas da carreira. Na altura ainda era uma jovem promessa do Liverpool. Fiquem atentos. O meu nome é RetroG e vou estar por aqui a trazer mais conteúdos como este. Subscrevam.